Prove, você acha que combina mais verde ou vermelho com história? Vermelho. Ah, eu também acho vermelho. Verde. Acabei. Nicole, você tem três estojas? Não, eu tenho mais quinze. Bom dia, Prove. Alô, uma chata. Me empresta a caneta? Essa não pode, porque é de Londres. Ah, o que é bom? Pega essa que é mais barata, que ela é muito cara. Pobre. Me empresta aquela? Eu não posso, minha mãe não deixa. O Charpobre, como você tem tanta caneta? Ah, é que meu pai viaja muito pra Londres, pra Disney e traz pra mim. E por que ele não te leva? Não te interessa, Jéssica. Ai, eu errei, não, eu errei. Meu Deus, que drama. Não, não. Cadê? O banheiro dos não binários? Não, a minha caneta é da Disney. Ai, quem pegou? Quem pegou seus ladrõezinhos? Cadê minha caneta? Cadê? Eu vou dar um soco nessa minha... Nicole, você tá duas horas fazendo o título da aula. Já acabou, Jéssica?